E aí, mulherada! Que saudade de vocês! Ano novo, vida nova, mechas novas, quer dizer, né? É quase meio do mês de janeiro e eu com a cara mais lavada do planeta, venho falar em primeiro vídeo do ano Mas gente, eu tava doente, é, deu pra gravar antes pra vocês Então, vamos deixar de Trololó e Churumelas e vamos pro que todas queremos Maquiagem, novidades e prediletos do ano Favoritos Uma make básica que dá pra você usar entre o dia e a noite Nesse tutorial eu vou ensinar vocês a fazerem um make-up Que é um little smoke and eye Um pequeno smoke que dá pra você usar tanto de dia quanto à noite Tanto pra trabalhar quanto pra balada, um juntar, algo mais glamour Enfim, se você quer assistir, quer aprender, vem comigo e acompanha o nosso tutorial Meninas, hoje eu vim com uma roupa básica preta Pra não interferir na nossa maquiagem de forma nenhuma E vim, ó, Isabela, você ficou louca? Você tá com dois brincos no ar? Não, calma Eu vim mostrar pra você que você pode ir trabalhar Depende da sua identidade visual, que cada um tem uma Isso é um assunto que eu quero falar hoje com vocês Não adianta ficar olhando mil vídeos na internet e querendo ser o que você não é Tem que imprimir na maquiagem a sua identidade Vou dar um exemplo Bárbaro A minha mãe é uma mulher linda Ai, mãe, te amo Bom, ela tem um olho verde Uma pálpebra profunda Faz olhos lindos E a minha mãe só usa black eye De manhã, de tarde, de noite E aí brinca com cores Mas o primer de olho dela O fundo Sempre é escuro Quando a minha mãe não está com o olho escuro Ela parece que tá abatida Doente Não fica esfuziante como ela é Eu cresci vendo a minha mãe acordar assim Isso, gente, é identidade visual Não adianta querer ser quem a gente não é Por isso vem a história do brinco Cada uma tem o seu trabalho Perfeito? Eu sou empresária Você é funcionária pública Você é secretária A outra é dona de casa A outra é designer A outra é web Blá, blá, blá Cada um com o seu também ambiente de trabalho Mas dá pra você continuar com essa impressão Da sua identidade Adequando e usando bom senso Que pra mim é a palavra de ordem Então eu coloquei esse brinco Tô de preto, né? Coloquei esse brinco com turquês e pérola Tem um brilho Tem um glamour Eu, Isabelle Vou trabalhar com ele Linda Ou coloquei, ó Pra quem é mais Tranquilinha Mais Light Um brinquinho de pérola Com um lacinho bem Tchuk-tchuk Tá mostrando aí? Não sei Ó Então assim Mais glamour Menos glamour Os dois são bonitos Tá, então Esse é o primeiro ponto Que eu quero falar com vocês hoje No meio disso tudo Eu quero falar de alguns itens Eu não tive tempo no final do ano De fazer o vídeo dos meus preferidos de 2011 A gente bombou na loja Graças a Deus Todas comemora E eu não tive como vir aqui falar com vocês isso Então ao longo desses primeiros vídeos de 2012 Eu vou falando pra vocês Em forma de dica Quais foram os meus produtos As minhas descobertas De 2011 Que entraram no ano comigo E vão seguir comigo Uma delas Muito, mega, hiper, ultra importante É um primerzinho Gente, a minha pele é muito oleosa Muito, 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 muito Então Se eu coloco Qualquer primer A minha maquiagem Dura menos E brilha Meu rosto brilha muito mais rápido Nossa, Isabelle Mas Na teoria Desculpem a minha voz Eu tô meio ruimzinha Tá Então paciência Nossa, Isabelle Mas na teoria O primer é pra eu fazer o inverso Eu sinto muito Comigo não funciona E eu recebo e-mail de N leitores Dizendo que também não Eu achei esse Esse poro minimizer Da Clinique Ó Pequenininho Ele é um estante Perfect Poro minimizer Pra diminuir o poro E ele é muito bom Agora que eu tô blogando Eu vou prometer pra vocês E me cobrem Uma resenha desse produto Porque vale cada centavo Outra coisa Que também é primer E eu gostei Depois Desse Pra mim Na minha escala de qualidade Vem A Laura Merci É muito bom Merci, Mercier Enfim Como vocês quiserem É É muito bom também É um pouco maior Foi uma recomendação Da minha vendedora Da Sephora Na minha última viagem E fantástico Muito, muito, muito bom Ele é oil free E eu super recomendo Também Já tem aí pra vender Nas Um monte de lojas Eu recomendo Bom Que mais Que mais Que mais Que mais Essa maquiagem É super democrática Tá Super mega democrática Tem produtos Que vão Do mais caro Até o mais barato Como eu gosto Que dá pra todos os bolsos Todo mundo pode usar Todo mundo pode fazer Você não tem um produto Que eu disse Ah Eu vou morrer Não Substitui Use o que você tem aí Dentro da sua realidade Fica linda Porque esse sim É o nosso Objetivo principal Vamos falar De maquiagem agora Minha Pele Tem a Antiga base Da Mary Kay Que eu tinha Eu já tenho a nova Mas eu tinha Não vou jogar fora Vou usar agora Até o final Ela é mais leve Agora pro verão Ivory 204 Minas mudou o nome Agora é daquela linha Time Wise Enfim Minha base é essa Meu pó É o Medium Light Mineralize Skin Finish Da MAC Queridinho aí De muitas Comigo não é diferente De corretivo Eu oscilo Na mesma maquiagem Eu uso O LW 25 E o LW 30 E eu mato a cobra E mostro o pau Ó 30 E o 25 Por quê? Porque o rosto não tem uma cor só E eu quando faço correção Eu faço da olheira Eu faço da pálpebra Eu faço do canto do nariz Do cantinho da boca De pontos avermelhados Outros com Mais escuros Então eu gosto muito Desses dois da MAC Me acompanham já tem muito tempo E eu gosto muito Super dica Quem tiver de viagem marcada Quem tiver com uma amiga Indo viajar Ou quem tem o seu site de confiança aí Gringo pra trazer Vale muito a pena Isso aqui É A Sephora Eu sempre falo As várias formas Que vocês dizem por aí Pra não chegarem Aqueles e-mails De correção A Sephora A Sephora A Sephora É Tem uma linha deles Que é De creme Tá E eles dizem Que é uma linha Mais medicamentosa Como é que eu vou explicar isso É Uma linha que o dermatologista indica La Roche É Por aí Tá E Me indicaram O creme Pra área dos olhos É da linha Super Mais Esse é o Bright Eyed Ó Não é caríssimo Não Ele serve Pra o seguinte Vai fazer o make up Fez a pele Aplica Na Olheira Por que? Você tá hidratando Ó Tem muito Eu não me lembro o preço Mas Meu Não passou de 20 dólares Não passou E Você Quando aplica O pó Não junta Na linha Quando você É Passa Depois O seu iluminador Não junta Na linha Muito Bom Babado Confusão E gritaria Fica a dica Super Mais Ah tá Olha By Doutor Nicholas Perricone Bright Eyed Fica a dica Bom Eu Tô igual uma maluca Que falando Com esse lado 80% pronto Pra facilitar E pra me dar tempo De ter gás E falar muito com vocês Se não Fico só maquiando Esse é um smoking light Que dá pra você trabalhar Eu não sou Adepta A maquiagem Sem canto preto Pra ir na padaria Pra ir em qualquer lugar O meu olho é pequeno Então eu preciso Destacar O olho pra mim Mas se você não gosta Troca as cores Tira o canto Agora se você Confia em mim Tem um estilo parecido Arrocha Que você vai ficar Linda Vamos lá Eu ia começar A gravar A parte do outro olho Aí É A galera que cuida aqui Da produção do vídeo Falou Seu cabelo tá com frizz Tá com um negocinho Ninhinhé Deixa eu arrumar Eu falei Não Vamos arrumar com elas Né Porque O que acontece aqui Acontece aí Eu já vim aqui Indicar É o que eu uso Brilliant Gloss Spray Da Kune Muito bom Ó Tá vendo que aqui Tem um monte de pelinho Levantado Quando você coloca Ele já abaixa Dando brilho E o cheiro Que que é isso Não é barato Não é barato Não é barato Mas vale muito Dura muito Eu paguei 80 reais Em Brasília São 200 ml Que duram E vale cada centavo Super recomendo Finalmente Vamos à bendita maquiagem A primeira coisa A primeira coisa Que a gente vai fazer É o fundo Do olho Eu Se fosse você Se tem um olho grande Faz também Tem pequeno É lei Precisa Marcar O côncavo Com o marrom Mais escuro Para poder aumentar O seu olhar Qualquer marrom Com o fundo Mais avermelhado Pode ser feito Você cobre Toda a pálpebra Móvel E sobe Um pouquinho Do côncavo Ok Depois disso Dica prática Paleta NYX Smoke and Eye Essa paleta Não é cara E é muito boa Ó Tem tudo Que você precisa Para fazer smoke Muito boa Eu adoro A sombra da NYX É muito boa Eu vou pegar O iluminador Esse aqui Lá vai Enrolado Esse aqui É um amanteigado E vou Passar em cima Embaixo Da linha Da sobrancelha E no cantinho Ó Interno Unindo E subindo Para encontrar Com a minha sobrancelha Depois disso Eu vou pegar Um marrom Mais escuro Esse aqui Outro marrom Isabelle Essa maquiagem É 95% Tons de marrom E eu vou Vim aqui No côncavo Com o pincel Esse é o MAC 217 Uma paixão Para mim Esses pincéis Da MAC E vou fazer Aquele conhecido Vai e volta Para esfumar Feito isso Outro pincel Ai vai cair Tudo aqui Feito isso Outro pincel Desfumar Embaixo Desse marrom Ó Tá vendo aqui Tem um Marrom Acinzentado Tira o excesso E nós vamos Preencher Aqui embaixo Preencher Com o pincel Desfumar É Porque ele é Mais fofo E a gente Já vai Esfumando Tudo isso Feito isso Pincel De cantinho Class Vogue Com o preto E aquela Nossa técnica Escândalo De não penar Para fazer Cantinho Ó que beleza Nossa Isabelle Mas olha Ficou marcado Relaxa o pâncreas Que a gente resolve Aí você vai pegar Um pincel Pincelzinho Qualquer Que você tenha E vai Só esfumar Esse campo Depois a gente vai Escurecer Ele de novo Tá Por enquanto A gente O que a gente Quer é isso Pincelzinho Fininho Pequenininho Vem com Marrom De novo E vai Contornar O olho Aqui embaixo Como Esse tutorial É Para durante O dia Eu optei Por Não Usar Nem Máscara De Cílio Nem rímel Embaixo No Cílio Inferior E nem Olho Nem Olho Ótimo E nem lápis Na linha D'água Isso Eu Se você gosta Se você quer Faça Agora a gente Vai escurecer Um pouquinho Mais O nosso Cantinho Nada Muito Dramático Porque É Para Dia Né É Isso O olho Está Basicamente Pronto Eu Vou Usar Como Máscara Hoje A Definição Da Lancome Que é Uma Máscara Que eu Adoro Bom É Outra Coisa Que vocês É Que eu Sempre Falo Para quem Me Pergunta Ah Mas eu Posso Usar Na Máscara De cílio Durante o Dia No Trabalho Com Parcimóia E bom Senso Né Mas não Acho que você Tem que Deixar De usar Não Se a sua Impressão Se a sua Identidade Visual É Acostumada Com A Máscara Use Sim Agora É Claro Que não Vai Usar Coloridos Nem É Claro Que não Vai Meter Um Cílio Dramático Postiço Mas Use Sim Bom Gente Meu nariz Tá Horrível Horrível Eu Pego Ainda Um Cotonete Sujo Daquela Eu Gosto Desse Truquinho Acho Que Abre Mais O Olhar E Não Acumula É Isso De Blush Eu Tô Usando 38 Coral Sand Beach Da Jordana Ó Muito Bom Uma cor Super Saúde Super Coringa É Um Pêssego Assim Bonito Gente De Iluminador Democraticamente Que eu Tô Usando O Ilumina Da Yes Cosmetics Ó Que é Lindo Perfeito Super Recomendo Aqui Embaixo A Minha Sobrancelha Eu Usei Mary Kay Brown Gel Dei uma Corrigida Com lápis Faber Castel Que eu Gosto E na boca O Match Honey Love Pra Finalizar O Uso Spirit Que é Um Gloss Também Da Mac Tá Pronto A Maquiagem Sem Muita Firula Nada Difícil Muito Fácil E Fica Aí A Dica Pra Brincão Ou Pra Brinquinho Porque Não Pense Que A Maquiagem Não Sofre Interferência Com Seus Acessórios Porque Sofre É Tanto Que A Gente Usa Como Referência A Cor Da Maquiagem A Cor Do Acessório Então É Uma Coisa Que Muda Assim O que Mais Ah Se Já Repararam Que Nos Meus Vídeos Eu Nunca Pedi Pra Vocês Se Escrever Verem Aqui Em Cima E Nem Darem O Joinha De Gostei Aqui Embaixo Muito Louca Né Todo Mundo Vive Ah Inscreve Aqui Em Cima Aqui Embaixo Então Vou Aderir A Onda Se Inscreve No Nosso Canal Aqui Em Cima E Se Você Gostou Do Tutorial E Desse Bate Papo Dá Um Joinha Aqui Embaixo E Me Ajuda Com A Divulgação Me Eu Tô Sempre No Twitter É Arroba Sapatos E Makes Todos Os Dias Eu Interajo Muito Com Todos Vocês Lá Se Você Ainda Não Me Segue Por Favor Arroba Sapatos E Makes Ou Pelo Facebook Facebook Barra Sapatos E Makes Eu Vou Ficando Por Aqui Que Seja O Primeiro De Muitos Outros Vídeos Durante Esse Ano Inteiro Que Tá Vindo Por Aí E Que O Ano Seja Repleto De Coisas Boas Pra Mim E Pra Vocês Ou Melhor Pra Mim Com Vocês Um Beijo Fique Com Deus Tchau Tchau